Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Wanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, perdoa, essa voz tá... essa voz tá clara rachada? Nossa vida! Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai testar uma novidade de Dona Make B, que é essa palhetinha aqui, que é a Sun Hit, gente. Aquela palhetinha multifuncional que a gente usa no rosto, a gente usa nos olhos, a gente faz tudo com ela. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando seu like, que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e bora começar esse vídeo. Ah não, gente, passando vergonha uma hora dessa com esta voz, mas essa voz, gente, do céu... E o Gui ainda fala que a minha voz acalma ele e diz que dorme horrores me escutando. Gui é o Gui Monteiro maravilhoso, que é inscrito aqui no canal, amiguinho do meu coração. Então, enfim, gente, tá super cedo, tô aqui de frente pra janela. Deus do céu, não sabia que minha voz tava nesse tanto, que eu quase não falei desde a hora que eu acordei. Tô aqui com o meu cafézinho. Vamos ver se o café ajuda a melhorar esta voz. Então, como eu falei com vocês, comprei a paletinha, é a Palette Multifuncional Sun Hit de Make B. Ela diz que tem efeito natural, aparência saudável e textura leve. Eu já tinha compartilhado com vocês lá no Instagram. Inclusive, vocês me pediram pra fazer comparação com esta bonita aqui de Dona Eutora. Porque parece, gente, parece muito. Ainda bem que eu tenho ela aqui e eu quase não usei, né? Eu quase não usei esse bronze, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já lavei meu rosto, já edatei minha pele. Vou usar essa base aqui, vou usar o que eu tenho aqui do Boticário. Vou usar essa base aqui de Make B, que é a Glicoic TX. Já compartilhei com vocês a minha opinião sobre esta base. A cor que eu tenho, eu já não lembro mais. Cor que acho que é 220. Eu vou fazer a aplicação dela aqui. Só que eu não uso essa base sozinha. Pra essa base dar certo. Na minha pele, eu faço a misturinha dela com um produtinho. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é esse protetor solar aqui da Neutrodina. Esse aqui é com cor. Então, eu vou dar uma misturadinha aqui. Pra essa base ficar razoavelmente legal. Esse protetor, ele tá escuro pra mim. Ele dá uma boa oxidada. Esse aqui é o moreno. Inclusive, tinha uma maravilhosa perguntando, né? Falando que tava com dúvida se comprava, em qual cor comprava. Olha a tonalidade da minha pele. E ele fica dessa corzinha assim. Só que aí, quando ele seca, ele fica assim, ó. Olha o tanto que ele escurece. Então, eu aconselho, aconselhei ela. Falei com ela pra ela comprar a... A cor clara. Porque, provavelmente, ele ia dar uma escurecida. Média, escurece muito. Então, é isso. Vou fazer a aplicação da base aqui. Pra gente já ir usando a nossa paletinha, que é a estrela do vídeo. Nossa base, porque eu tô gravando este vídeo. Porque faz tempo, tempo, tempo que eu não uso essa base. Quando eu não tenho corretivo do Boticário, vou usar esse aqui da Visela. Que eu amei este corretivo. Sendo bem sincera pra vocês, a base, tipo assim... A base fica bonita, mas não é aquela coisa que se mantém, sabe? Já mostrei pra vocês no vídeo, né? Mas agora o corretivo, gente, eu amei esse corretivo. Eu amei. A cobertura dele é ótima. A espalhabilidade desse corretivo é ótima. Ele não fica marcando e pesando as minhas linhas. Evidenciando as minhas linhas. Eu tô, assim, chocada. Eu gosto muito do corretivo Satin. Também da Visela. Foi uma grata surpresa pra mim. E esse aqui também me conquistou, tá? Me conquistou. Achei que valeu super a pena. Já virou um dos meus favoritos aqui. Bom, base e corretivo aplicados nesta pele. Vamos, então, pra nossa estrelinha. Que, olha, gente. Olha, derrubando tudo aqui. Vem com todas essas películas. Essa aqui acho que nem vou tirar por enquanto. Porque senão vai ficar tudo marcado. Aí vem assim. Parece que ela veio uma palhetinha reformulada. Tinha uma versão menorzinha. Que era blush, contorno e iluminador. Se eu achar a foto, eu vou colocar aqui do lado pra vocês. Aí agora ela vem reformulada. E com quatro produtinhos, né? Que vem o blush, contorno, bronzer e iluminador. Eu vou tirar aqui a película. Ó. Tirei aqui a película. Tem um espelho gigantesco aqui. Como vocês podem ver. Enorme. Tá com plástico aqui também. E é assim. Paguei R$ 79,90 no site do Boticário. Comprei no dia e chego no outro. Super rápido. E esse é o valor dela promocional. O valor dela cheio. Acho que tá R$ 100,00. Tá R$ 99,90. Então vamos ao que a gente quer. Vou começar. Eu vou fazer o seguinte. Desse lado eu vou passar o contorno pra gente ver. E já já eu faço a comparação pra vocês. Dessa aqui que vocês me pediram lá no Instagram. Então eu vou pegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer o sorte. Vou passar o dedo aqui. O blush. Não é tão macio assim não. O bronzer. O bronzer já é mais aveludadinho. E aí eu passando o dedo no bronzer. Passei o dedo no contorno também. E o iluminador. Aqui tá manchadinho. Tá vendo essa parte mais escura aqui? Foi o dedo que pegou no contorno. Então aqui a gente tem blush, contorno, bronzer e iluminador. Vou colocar aqui. Pra vocês verem. A pigmentação. Bem pigmentadinho, né? O que tá me chamando a atenção aqui, gente. Sem brincadeira nenhuma. O iluminador. Pensa num iluminador bonito. Vamos ver se eu consigo ler o que tá escrito aqui na caixinha. Que é sempre aquela luta. Vamos lá. Vou colocar assim. A palette multifuncional de Make B. Sanhedrin oferece quatro cores com acabamentos mate e brilho. Que garantem versatilidade e tem diversos tons de pele. Com textura leve e aveludada. A sua fórmula é fácil de aplicar. E permite construção de camadas até chegar no tom desejado. Proporciona uma pele colorida e iluminada. Com aspecto natural e de efeito saudável desde a primeira aplicação. Olha. Ah, mas gente. Vai se falar pra mim porque eu consegui ler sem nenhuma dificuldade. Que todas as marcas coloquem letrinhas assim na embalagem. Para as pessoas que têm dificuldade em ler. Assim como eu. Obrigada. Vamos lá. Vou pegar aqui. Já passei, né? O contorno. Tô passando aqui. Mas vou tirar um pouco de excesso aqui pra gente ver, né? Vou usar o espelhinho da própria paletinha e vou passar aqui. Só que o espelho da paleta, como tá com a película, tá muito escuro. E eu não tô vendo assim nitidamente. Mas vamos lá. Vou pegar o outro espelho aqui mesmo. Que aí eu vejo melhor. Vocês já tão vendo aqui, né? Que o treino é pigmentado. Não esfarelou. Só que esse tom, eu achei ele muito, muito escuro. Deve ser porque fala ali que é pra atender vários tons de pele, né? Ele fica levemente acinzentado. E aquela paletinha da Eudora, eu amo ela. Amo, 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 amo e amo. E ó, contornou super bem a minha pele. Eu gosto do que eu tô fazendo aqui. Gostei. Gostei. Vou limpar bem aqui, porque agora eu vou pegar o bronze. Eu sou uma pessoa apaixonada por bronze. Eu sou uma pessoa que gosta mais do bronze do que o próprio contorno em si. Aí fica uma observação que o iluminador esfarela um pouco. E como aqui é pequenininho, o bronze é pequeno. Quando você for pegar, o pincel sempre vai encostar num amiguinho do lado. Então tem que ser uma coisa com bastante cuidado. Vem aqui agora, que a parte que eu mais gosto é o bronze. O bronze já é mais suave. Ai, gente. Que paletinha linda. Falando nisso, eu comprei essa paletinha influenciada pela minha amiga Sara Rubria. A Rubria Sara, Sarinha. Já falei com ela que esse boletinho é dela. Porque ela falou tanto dessa paleta, mas falou tanto. Eu falei assim, ah não, então eu vou comprar pra ver se é tudo isso mesmo. E a paleta é linda. E ó, bronzer aplicado com sucesso. Gente, eu amo esse efeito. Amo. Ó, tá vendo? Ele traz essa luminância. Mais sutil mesmo esse brilho desse bronzer. Pele contornada e bronzeada com sucesso. Vou pegar aqui delicadamente. Veio no pincel tranquilamente. Gente, que voz é essa, pelo amor de eu lá. Ó, blushzinho. Eu vi que o blush da versão antiga era cintilante, né? Era um blush cintilante. Esse aqui não, esse aqui já é opaco. Ó, um blush lindo. Um tomzinho que eu amo. É um tom de rosa. Meio apercegado. Ah, esse tom aqui pra mim é perfeito. E eu não posso ficar patati, gente. Eu nem vou colocar muito. Assim, ó. O blush veio. O blush está aqui fazendo o papel dele. Nossa, a paleta tá bonita. Por enquanto, mas eu tô na gastura. Só de imaginar que eu vou ficar o dia inteiro com essa base. Chega pra me dar um negócio aqui. É assim, gente. A estrela desta paleta, pra mim, é o iluminador. E eu vou mostrar pra vocês. Porque esse iluminador, ele esfarela um tiquinho. Vou pegar ele aqui. Ele dá uma esfarelada. Mas, é um dos iluminadores mais lindos. Que eu já testei, gente. É um brilho molhado, espelhado, sofisticado, fino. Não marca a textura da minha pele. Eu tenho pele com muita textura. Poros muito abertos. Eu tenho marquinhas de acne. Furinhos de acne na minha perna. A minha pele é muito texturizada. Então, não é todo tipo de iluminador que fica bom, sabe? E esse aqui, simplesmente, ganhou meu coração de uma forma que vocês não têm noção. Estou completamente apaixonada por esse iluminador. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Sem condições. Sem condições na minha vida. Como não amar um iluminador desse. Se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Vem passando o iluminador nesta face. Porque é, simplesmente, um dos iluminadores mais lindos. Mais finos. Você tem que ver isso aqui à noite. Como que fica lindo. Ele tem umas partículazinhas de brilho. Nossa, eu estou encantada. Já que a nossa palhetinha diz que é multifuncional, ela vai ser multifuncional. Porque eu vou fazer um olhinho aqui junto com vocês. Vou pegar aqui um pincel fofinho. Vou pegar aqui o bronzer. Vou pegar aqui e vou esfumar ele aqui na minha pálpebra. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa película aqui que está me incomodando. Nossa, agora sim. Tirei aqui. Ficou bem melhor. Nossa, é um espelho gigante lindo. Super facilita a vida da gente. Ó, vou aplicar aqui. Aplico aqui. Canto interno e externo. Bem suavemente que eu quero. Agora, eu vou pegar o contorno e vou passar aqui também com outro pincelzinho. Eu troquei de pincel. Eu já peguei um pincel menor. E eu vou... Gente, pigmentar demais, hein? Pigmentada demais. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó. Tranquilamente. Uma sombra. Essa palhetinha aqui, tu vai viajar? Ah, tu leva ela na bolsa. Ah, esqueci a palheta de sombra. Tá aqui? Aqui você consegue fazer tudo que você precisa. Ó, o primeiro eu vou ensaiando do capricho pra vocês. E agora eu vou usar o iluminador. Vou pegar com o dedo. E vou... Ai, gente. Olha isso aqui. Vê se não é a coisa mais linda. Que você vai ver hoje na sua frente, na sua vida. Ai, não, ó. Eu amo isso. Amo, amo, amo e amo. Quem disse que isso aqui foi feito com a palhetinha de rosto? Ah, 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 ah. Perfeito. Tava aqui passando a minha linha d'água. Esse lápis bege aqui da Intense também. E agora eu vou pegar um pincelzinho menorzinho. Pincelzinho piquitito. E vou pegar a própria... O próprio contorno aqui. E vou passar aqui em fora. Contornando aqui. Vou passar máscara de cílios também. É a Make B Explosion Effect. Gente, eu não gosto muito dessa máscara não. Tô sendo bem sincera. Porque o meu ranço com essa máscara, além dela não dar aquele volume todo assim, é que na hora de tirar, ela parece uma manteiga. Ela fica muito gordurosa nos cílios, sabe? Dá um trabalho pra tirar isso aqui. Até mesmo com o Crisinho. Então, por isso que eu não gosto muito dessa máscara aqui assim, não. Eu tenho ranço na hora de tirar ela. E eu, por isso que eu quase até não uso. Mas, como a gente tá usando, testando o produtinho Make B, catei o que eu tinha aqui do Boticário aqui pra poder usar no vídeo. Dois produtos pra gente passar na boca. Eu tenho aqui esse batom glossy. E tenho esse vermelho. O que que ia ficar melhor aqui? Eu vou passar esse aqui. Pra ver como é que vai ficar. Você vai colar com a maquiagem. E você quer comer? Porque esse aqui é mais fácil de tirar, né? Esse aqui, ele puxa pra um rosado. Hum, super confortável. O que que vocês acharam? Combina, não combina? Eu tô na dúvida. Não sei. Será que se eu jogar um vermelho aqui vai ficar muito assim agora pra desmanhar cedo? Ah, vou ficar com esse, vai. Até depois eu... Bom, vamos fazer uma comparação aqui rápida pra poder mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Aqui eu tenho as duas paletinhas. E vocês olhando aqui realmente são bem parecidas. Vou pegar, então, blush. Dessa aqui da Eudora com a Marina Barbosa, que é a Glen Solari, ó. É o tonzinho de blush que eu amo, gente. Também não tem cintilância, não. E agora eu vou pegar esse daqui. Ah, não é igual, não. Ó. Não é igual. Esse aqui é da Sun Heat e esse aqui é da Eudora. Vou passar aqui, ó. É diferente. Esse da Eudora parece até mais acetinado, ó. Sun Heat e Eudora. Tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Olha a diferença das duas. Vou pegar agora o bronzer da Eudora. E como eu já mostrei pra vocês, quase não usei, né? Ó, ele aqui. E agora o da... O de Make B. Até a textura é diferente. O da Eudora é mais macio. Esse aqui já é mais durinho, sabe? Mais compacto. Hum, hum, hum. Também não, ó. Sun Heat e Eudora. Brilhos também são diferentes. Ó. Sun Heat e Eudora. Da Eudora você vê que quase não dá pra ver. Ó. Sun Heat. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí. E Dona Eudora, que não tá nem parecendo. Vamos pro contorninho agora. Contorno, ó. Macio. Bem macio. Contorninho de Eudora. O da Sun Heat. O da Sun Heat, ó. A diferença. Sun Heat e Eudora. Gente, a diferença aí gritante, ó. Eudora. Ó. Sun Heat. E esse aqui é da Eudora. E agora a gente vai aqui pro iluminador. Vou pegar esse aqui da Sun Heat. Ó. De Dona Eudora. Tá passando bastante a mão aqui, ó. Ó. Bastante. E tem a diferença muito nítida, ó. Sun Heat. Eudora. Gritante a diferença. Eudora. E. Sun Heat. Tá dando pra ver direitinho, gente? Será? Olha que eu passei. Ainda ficou no dedo ainda, ó. Ó. Então, pra vocês que me pediram a comparação. É assim. Ai, eu enfiei o dedo dentro da outra sombra. Olhando assim, visualmente. Você olhando assim, você fala, ai, realmente parecida. Ambas são redondinhas. É a maneira como eles colocaram aqui dentro, tá parecida. Até essas ondulações que tem em uma, tem na outra. Só que as cores em si, de fato, não são assim, exatas. Essa aqui, ela é bem mais pigmentada, bem mais presente. Apesar de ter essa chamada de efeito natural, uma pegada natural. Já essa aqui, de fato, ela é mais suave. Ela é realmente uma coisa mais glam. É, tipo assim, pra quem não gosta de passar muitos produtos. Não se sente confortável passando muitos produtos no rosto. Mas também não quer sair sem colocar nada. É essa daqui. Essa aqui, ela já é bem mais presente. O iluminador é mais presente. O bronzer, o contorno, o blush é bem mais presente. Então, meus amores, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixando essa novidade de Make B, que é a palitinha multifuncional Sunlit. Fazendo essa comparação que vocês me pediram. Se você gostou desse vídeo, já vem deixando seu like pra eu saber que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal, porque sai vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desta make. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.